Atenção! Oi, dada a partida para o oitavo páreo, o Tumbler largou com vários tempos de atraso. Vale a ver o toma a ponta, um, dois, corpo de vantagem, paluda, corre em segundo, Rashid em terceiro, Zambezi em quarto, Al-Shane em quinto, Papai Cream em sexto, Hidroelétrico em sétimo, último afastado, Tumbler. Vamos para o final da reta oposta, desce a grande cube, vale a ver o tiro na frente, três, quatro e cinco, paluda, corre em segundo, um corpo inteiro, Zambezi em terceiro, meio corpo, Rashid em quarto, afastado, Al-Shane em quinto, Hidroelétrico em sexto, Papai Cream em sétimo, Tumbler em oitavo, cruzar a seta dos oitocentos, Shunazi, Vale a ver o na frente, três e quatro, paluda em segundo, lá por fora, Zambezi tomou a terceira, Rashid corre em quarto, Al-Shane em quinto, Hidroelétrico em sexto, Papai Cream em sétimo, Tumbler em oitavo, vamos tornar a curva de chegada e entram pela reta final, linha dois e três, a ponteira é Vale a ver o lá por dentro, vai avançando, Rashid na luta pela segunda, Paluda em terceiro, cá por fora, Zambezi em quarto, em frente, estribui nas especiais, lá por dentro, Vale a ver o ainda é ponteira, Paluda avança por fora, tomou a segunda, encurta, tenta a primeira, Vale a ver o parando na frente, e a Paluda vai engrenada por fora, ele vai lutar pela primeira, Paluda por fora, tomou a ponta, livrou a cabeça e levanta com Zambezi, avançando com boa ação por fora, Zambezi tomou a terceira, Zambezi tomou a segunda, Paluda tem cabeça e pescoço de vantagem, Zambezi avança por fora, tenta a primeira, Paluda tem cabeça, Zambezi avança por fora, tenta a primeira, Paluda, Zambezi, Zambezi avança, cruza uma faixa final, creio que com pequena vantagem por fora para Zambezi, mas é bom.